Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um geladinho de leite ninho com casquinha de chocolate. Porque eu fiz uma enquete lá na nossa aba comunidade, pedi a votação de vocês e vocês votaram. Então, essa foi a receita escolhida para fazer esse vídeo. Então eu vou passar para vocês agora os ingredientes para a gente aproveitar esse calor que está fazendo para fazer esse geladinho. Tá bom? Então você vai precisar daqui um chocolate ou meio amargo, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Nós vamos precisar do leite ninho, é claro, do emulsificante, liga neutra e meio litro de leite. Então todos os ingredientes aqui nós vamos precisar para nós fazer o nosso geladinho. E nós vamos colocar aqui já os 500 ml de leite no liquidificador. Depois nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Agora é a vez do creme de leite. E agora nós vamos colocar aqui uma colher de liga neutra. E agora sim, uma colherzinha de emulsificante, que é para dar aquela cremosidade no nosso geladinho. E agora nós vamos colocar 4 colheres generosas de leite ninho. Aí ó, nós vamos fazer com leite ninho mesmo. Nós vamos colocar aqui 4 colheres para a gente bater tudo junto. E enquanto isso eu quero deixar aqui um forte abraço aí para o nosso amigo Rodrigo, lá da Barbearia Carvalho, no bairro Lagoa, aqui em Belo Horizonte. Se você estiver me vendo aqui e mora no bairro Lagoa, visita o nosso amigo lá, o Rodrigo, lá da Barbearia Carvalho, que trabalhou lá no supermercado Uberaba. Bom, nós vamos bater aqui por 3 minutinhos aqui no liquidificador, deixar bem batidinho. E depois nós vamos fazer as casquinhas no saquinho de chup-chup. Depois que nós batemos, nós vamos tirar aqui da superfície um pouquinho dessa espuma. Nós vamos deixar descansar pelo menos um minutinho. E nós vamos retirar essa espuma daqui. Depois disso, nós vamos esquentar uma água e vamos colocar aqui, ó. Nós colocamos aqui pelo menos 3 bolotinhas daquela de chocolate. Eu já comprei aqui a de bolotinha e coloquei aqui uns 5 em cada saquinho. E vou deixar aqui, ó, de molho nessa água quente para derreter. Aí depois que derreter, o que nós vamos fazer? Nós vamos espalhar esse chocolate por dentro do saquinho usando um garfo. Com a ajuda desse garfo aqui, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Aí nós vamos espalhar até chegar lá em cima. Ó, tá vendo? Aí depois que a gente fizer isso aqui, aí sim nós vamos colocar aqui a nossa receita base. Com a ajuda de um funil. Aí, ó, eu já estou aqui com o funil. Agora nós vamos colocar aqui a nossa mistura, a nossa receita base. Colocou até aqui, encheu. Agora nós vamos amarrar. E esse geladinho aqui, pelos meus cálculos, você pode vender a 3 reais cada um. Vai dar um bom lucro. Agora eu vou amarrar. Eu creio que depois desse vídeo vai te despertar aquela curiosidade, aquela vontade de fazer esse geladinho. Nesse calor que está fazendo, é uma excelente receita. Para você fazer aí, para a criançada, ou para você fazer para vender, ou tiver uma visita em casa, é uma excelente sobremesa. Nesse calor. E depois que eu amarrei todos, nós vamos levar para a geladeira para, no mínimo, 6 horas. Aí, ó, tá vendo que um aqui eu decorei? Então, na hora que você for colocar aqui sua logomarca, você pode colocar uma fitinha aqui na ponta para valorizar o seu geladinho. Tá bom? Então, vamos para a geladeira levar para os 6 horas. Então, tá pronto aqui, ó, nosso geladinho gourmet trufado. Uns falam trufado, outros falam leitinho com casquinha de chocolate. Aqui, ó, como é que ficou, ó. Ficou bem saboroso. Vamos ver, né? Ó. Hum. Muito bom. Aqui, ó. Se você quiser decorar também, eu coloco uma fitinha assim que eu coloquei aqui, é para dar um charme no geladinho, valorizar o seu geladinho. E isso tudo você aprende nesse e-book aqui, ó. É o curso de geladinho gourmet. Tem 97 receitas de geladinho gourmet. E para você baixar, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O preço dele é muito simbólico. Vem planilhas, vem com as 97 receitas, tem receitas bônus, tem geladinho gourmet fit. É, você vai aprender a calcular seus lucros, seus gastos. É um cursinho completo. Então, você clica aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, para você baixar o curso de geladinho gourmet com 97 receitas, tá? E eu quero deixar um forte abraço aqui para Isabel, ali do bairro Jaqueline, que também acompanha aqui o nosso canal aqui, tá? Um abraço aí, Isabel. Enquanto isso, enquanto eu saborei aqui o geladinho gourmet, está muito calor aqui hoje. Eu vou pedir para você já se inscrever no canal e ativar aí o sininho para a notificação do próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!